O mulher do tatarada vem de quatro que eu te espero Eu boto, eu boto, eu boto Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo vi no Cafofo a todo instante Desenvolve e sensualiza no detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O jetado tá cantando, o barulho tá gostosando O jucuro tá comendo e ela gosta produzirão Leprisa na xereca, garota na pira, olha o teu barilão Leprisa na xereca, garota na pira, olha o teu barilão Daquele pico da criança, tá gostoso no Paraná Leprisa na xereca, garota na pira, olha o teu barilão Ai, ai, xerequinha, ai, ai, é que tá bom Ai, ai, xerequinha, ai, é que tá bom Leprisa na xereca, garota na pira, olha o teu barilão Leprisa na xereca, garota na pira, olha o teu barilão Leprisa na xereca, garota na pira, olha o teu barilão Ó, é o DJ GLE, o moleque é quebrar o cale Ô mulher do tatarada vem de quatro que eu te espero Eu bato, 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 eu bato Aproveita vem por cima que minha filha tá no olho Eu bato, 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 eu bato Cenas sensuais, coisas provocantes, papo de solo, vindo com a fofa todo instante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra ver, faz o que tu sabe até o dia amanhecer O Getarro tá cantando, faz mulher com sozinha, cujo pano tá comendo e ela faz a pose grande Pliquei só na cheleca, garota, na piraca, no teu baritão Pliquei só na cheleca, garota, na piraca, no teu baritão Daquele pica, da criança, tô, tá gostoso no paradão Pliquei só na cheleca, garota, na piraca, no teu baritão Ai, ai, xerequinha, ai, ai, epita Ai, ai, xerequinha, ai, ai, epita Expliquei só na xereca, garota, na piroca do teu barrigão